e eles vão passar aqui no manuel das ferragens fazer um vídeo aqui na bocadela e vou procurar aqui uma cinta você encontra aqui a cinta aí ó o manuel das ferragens um cachoeirinho na feira de um monte de cinta aqui olha aí e essa cela de 10 aí quanto é procurar cinta opa e aí eu tô procurando uma cinta tem muitas coisas aí vai gravar o vídeo estamos gravando aqui já estamos gravando tem de tudo pessoal tem de tudo usado novo eu vou procurar que eu ensino daqui a pouco o direito aqui procurando assim também só achei ela grande demais 25 toneladas 120 é muito grande porque eu preciso você acha uma mais pequena tem de tudo aqui ó tem de tudo tem a cinta mais fina ali mas não tá achando o resto da catraca aí é coxa corda luva pneu para carro e meu para carroça cabo de enxada marceira para quem é primeiro fio que fala assim para trás de um filme para fazer as extensão os cabos desse eu vou negociar mais ele aqui ver como eu pego uns 20 a 30 metros de cabo desse para fazer uma extensão o que é pouco eu olhar direitinho chocalho lembrando que é na feira de aqui na feira do gado né do lado da feira do gado a feira do gado é ali ó é daqui também o garoba e aqui a barraca dele tem tudo aqui ó ferramenta faca precisar você tem tem de tudo o que tem mais cinto vou olhar se sentar aqui só tava lá que os cabos aí tem muito medo ainda não tem um carro muito grande e que tem grande demais para mim não serve mas o que vem interessada só vim aqui o chucar e bazar e aí e aí e aí você não colocar nos dizer o povo comprando estou vendo mais um bocado de cinta aqui deixa eu olhar hoje eu comprei uma cinta comprei duas cintas aqui você só não acha se não procurar direito aqui tem de tudo até negócio para esticar arama aqui tem é chamado pé de cabra a gente usa para esticar os arama aqui só não acha se não procurar o motorzinho de cidade de quantos? 250 do jeito que está aqui vai com o prédio duas pedras de proteção 300 vat ele é de alta tem maquita de todo jeito furadeira isso aqui é uma furadeira, né? quanto a bicha dessa? é o martelete quanto? 600 ferramenta nova e usada tem de todo jeito não é da serragem vai ter a rede de carroça ele rende alavanca alavanca a partir de quanto? a alavanca sim a partir de 35 a partir de 35 reais até 160 até 160 isso aí, bateria essas baterias funcionam? tudo 3 meses de garantia aí você dá uma usada e traz só 100 reais olha aí, dá uma usada cai uma queimada e leva uma com 3 meses de garantia por 100 reais é, só 100 olha aí é isso aí foi? não é isso aí, pessoal agora eu vou levar esses cintas ali e vou lá na feira de ração eu vou lá na feira de ração